Estamos de volta mais uma vez aqui na Foz do Rio Mamanguapa. Eu vim aqui com a Alice. Quando a Alice tinha dois aninhos, eu tive a vida com uma bela do mesmo jeito. É, aqui é o Rio Mamanguapa. É, não é mar. Não, aqui é o Rio Mamanguapa. É bonito ou não é? Aí aqui você pode nadar até no meio, agora aqui no meio é o fundo. Você viu? Aquela parte... Essa parte aí é o quê? É uma banquearia. Você pode nadar até lá se quiser. É aí, Fábio. Bonito? É. Tchau. 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 Tchau.